Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música O ano começa forte para o mercado de motocicletas Finalmente chega ao Brasil a picape Ford Maverick Jeep lança o novo Renegade agora só com motor Turbo Flex Nissan cresce 19% na América Latina E foi linda a corrida de duplas da Stock Car Pro Séries Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Mercado de duas rodas começa o ano com a mão no acelerador O crescimento em janeiro foi de 9,6% Mas as fábricas ainda acham pouco, confira As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus Começaram o ano com a mão no acelerador E colocaram no mercado 83.696 motocicletas em janeiro De acordo com o levantamento da Associação Brasileira O volume é de 9,6% superior ao registrado em dezembro E 56,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado Mesmo assim ainda não será possível atender toda a demanda Pelos modelos de baixa cilindrada e scooters E acabar com a fila de espera Isso porque a nova onda de contaminações pelo coronavírus Provocada pela variante Onicron Provocou falta de muitos colaboradores nas fábricas E comprometeu o ritmo das linhas de produção Em janeiro foram licenciadas 89.661 motocicletas O que representa uma retração de 20,2% Na comparação com dezembro 112.363 unidades Em relação ao mesmo mês do ano passado Houve alta de 4,5% 85.798 motocicletas Segundo a Abraciclo, o recuo no volume de emplacamento já era previsto Porém, a demanda pelo modal deve continuar aquecida Nesse cenário, a Abraciclo destaca o crescimento dos emplacamentos das scooters Apesar de ter 9,8% de participação no mercado Esse modelo ganha cada vez mais espaço nas ruas e avenidas Graças a sua praticidade, versatilidade e baixo consumo de combustível Com 46.200 unidades emplacadas e 51,5% do mercado A Street foi a categoria mais licenciada em janeiro Em segundo lugar ficou a Trail 15.832 unidades e 17,7% do mercado Seguida pela Motoneta 13.160 motocicletas e 14,7% Segundo dados da Abraciclo, as motocicletas de baixa cilindrada Até 160 cilindradas representaram 82,9% das rendas no varejo Com 74.294 unidades Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 13,9% do mercado Com 12.505 unidades Já as motocicletas acima de 450 cilindradas tiveram 2.862 unidades licenciadas O que corresponde a 3,2% do mercado Os embarques de motocicletas para o mercado externo totalizaram 3.328 unidades em janeiro O que corresponde a uma pequena alta de 1,4% na comparação com dezembro De acordo com o Comex Static, registra os embarques totais de cada mês A Argentina foi o principal destino Com 1.220 motocicletas e 38% do volume total exportado Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar 762 unidades e 23,8% do total exportado Seguidos pela Colômbia, 408 motocicletas e 12,7% Finalmente a Ford lança a sua picape Maverick no mercado brasileiro A novidade estava sendo esperada com muita expectativa Veja o que ela traz Essa é a nova picape da Ford para o mercado brasileiro Ela é fabricada no México e chega ao Brasil depois de mais de 10 milhões de quilômetros de testes Sendo que 500 mil desses quilômetros foram testados aqui no Brasil No campo de provas da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo Para que essa picape fosse adaptada ao mercado brasileiro Então ela sofreu adaptações na suspensão, na calibração do combustível para o combustível brasileiro E ela chega com muita tecnologia, muito conforto, muita conectividade, uma boa capacidade de carga São muitas as novidades da Maverick e da Ford Aqui na caçamba, capacidade para 943 litros Sendo que ainda pode colocar um reboque com mais 499 quilos E há duas grandes novidades A possibilidade do engate elétrico e mais, o modo de condução para reboque Que você pode acionar lá no console do veículo Finalmente, a Ford lançou no mercado brasileiro a sua picape média, a Maverick E as primeiras unidades já começaram a ser comercializadas Produzida no México, a nova picape é mais um produto global Que chega para ampliar o portfólio da Ford no Brasil Para o Brasil, chegou apenas a versão Lariat FX4 Com características exclusivas para o nosso mercado Como o brasileiro começou a demonstrar uma paixão maior por picapes As opções aumentaram no mercado nacional Nas picapes compactas e médias, a Fiat e a Jeep, por enquanto, estão nadando de braçadas Com a Strada e a Toro, respectivamente Duas campeãs de vendas e líderes no seu segmento Mas a Ford Maverick chega querendo acabar com esse reirado E a picape já traz na bagagem premiações no mercado americano O principal palco desse segmento Também é bom lembrar que a Chevrolet trabalha a passos acelerados Para colocar no mercado brasileiro esse ano A sua grande arma para o segmento de picapes médias A Montana Mas nem isso assusta o time da Ford Pois eles acreditam no potencial da Maverick Que tem um design diferenciado Muito conforto, tecnologia e itens de segurança E um dos grandes destaques da Maverick, da Ford Está aqui, no coração do carro Esse é o motor 2.0 EcoBoost Turbo Com injeção direta Ele simplesmente desenvolve 253 cavalos de potência Segundo a fábrica, ele faz de 0 a 100 km em apenas 7,2 segundos E segundo os dados do Inmetro 8,1 km por litro na cidade E 11,1 km por litro na estrada Agora, tem uma retomada maravilhosa esta picape E também um desempenho muito bom Realmente, esse motor EcoBoost 2.0 GTDI Torna a condução da picape muito fácil e gostosa Ele é de última geração E desenvolve 253 cavalos de potência A 5.500 rotações por minuto E tem um torque de 38,7 kgfm Isso mesmo Pode acelerar Que o carro responde e gosta E como foi fácil atingir boas velocidades Em teste da montadora Ele acelerou de 0 a 100 km na casa dos 7 segundos Claro Na nossa avaliação, não podemos fazer esse teste oficial Mas, deu para acelerar com gosto Também segundo o Inmetro A Ford Maverick faz 8,8 km por litro na cidade E 11,1 km por litro na estrada Para a montadora O sistema Start-Stop e a grade dianteira ativa Contribui para essa economia E a eficiência categoria A do Inmetro Externamente, a Maverick traz os elementos de estilo Da família de picapes da Ford Tem quem gostou E tem quem não gostou Os comentários variavam pelo estilo escolhido pela Ford Especialmente pela frente da picape Para uns, quadrada Mas para outros, com o verdadeiro DNA da marca Ford Uma das vantagens, para muitos É o fácil acesso à cabine O que acontece pela linha de cintura E o centro de gravidade mais baixo do carro Além da facilidade de acesso Esse design amplia também a área enverdaçada Aumentando a interação dos passageiros Com o ambiente externo A Maverick tem um câmbio de 8 velocidades Ótimo, com engates fáceis, tranquilo E mais, tem 5 modos de condução Super fáceis de você escolher e colocar Um botão aqui no console Você com um simples toque Você vai para o normal Se você não quiser, você escolhe Reboque e transporte Se você estiver com um reboque Que tem capacidade até de 499 kg Você coloca reboque E ele facilita a condução do reboque Você tem o escorregadio Se você estiver em uma pista Bastante escorregadia Você pode colocar também Lama e terra Para a galera que curte um off-road E areia Então, normal Areia Lama e terra Escorregadio E reboque A tração distribui automaticamente O torque entre os eixos De acordo com a necessidade E contribui para o bom comportamento Dinâmico do veículo Para cada tipo de terreno que você escolher A Maverick ajusta automaticamente O mapa de aceleração Torque Rotação na troca de marchas E sensibilidade do controle de tração E estabilidade Assim, fica fácil dirigir em diferentes tipos de terreno É só escolher o tipo de condução No seletor do console central O interior da picape é bem amplo e confortável Com os bancos com acabamento premium E ajuste elétrico em 8 posições Para o motorista Para o passageiro O ajuste é manual em 6 posições No console central Ficam, além do seletor rotativo de câmbio O controle de tração Freio de mão elétrico Modos de direção Start-stop Controle automático de descida E auto-hold No item segurança A Maverick tem quase tudo O modelo vem com 7 airbags Assistente de frenagem automática Com detecção de pedestres e ciclistas Assistente de frenagem pós-colisão Controle automático em descidas Assistente de partida em rampa Farol auto-automático E câmera de ré Mas tem muito mais Se vai dar certo essa aposta da Ford Não sei A picape é muito interessante Tem muita tecnologia E tem coisas que agradam bastante Outras, o mercado está começando a reclamar Mas Esse mercado É que vai ditar as regras Esse mercado É que realmente vai dizer Se aposta que a Ford está fazendo com a Maverick Vai dar certo Premiada Ela é DNA da marca Ford Ela tem Queridinha nos Estados Unidos Ela também é Então Vamos aguardar E ver O que acontece no mercado brasileiro Continuando com o lançamento A Jeep colocou no mercado O novo Renegade Agora só Turbo Flex Vamos conferir? Líder do seu segmento O Jeep Renegade Chega em nova versão Desta vez Inovando com o motor Turbo Flex T270 De até 185 cavalos de potência Com isso A marca aposenta Em definitivo Neste modelo As versões Movidas a diesel Segundo a Jeep A demanda das versões Do Renegade a diesel Era baixa E os estudos mostraram Que a melhor opção Era fortalecer o modelo Com o motor mais potente Da categoria E agregar outros Importantes itens ao carro Desde 2015 O primeiro Jeep Fabricado no Polo Industrial De Goiânia Em Pernambuco Vem evoluindo E chega a linha 2022 Mais moderno Capaz E eficiente O novo Jeep Renegade Une o visual atualizado Dentro e fora Da cabine Com tecnologias avançadas Mais segurança E um desempenho Surpreendente Graças ao novo motor Tudo isso claro Sem abrir mão Da capacidade off-road Que é a marca De todos os Jeeps O motor T270 É o Turbo Flex Mais avançado E potente do Brasil E vem provando Sua eficiência Nos novos Jeeps Compass E Commander Agora O T270 Estará disponível Com dois tipos De tração 4x2 Com transmissão automática De seis marchas E a grande novidade 4x4 Com reduzida E transmissão De nove velocidades O novo Jeep Renegade Marca também A chegada Da versão série S Inédita na linha Inédita na linha Do Renegade E que completa O topo de gama Do modelo Junto com a Treuolp A segurança Da plataforma Smallwide Ficou ainda maior Com seis airbags De série Chegando a sete Nas versões 4x4 O novo Renegade Conta ainda Com a maior gama De equipamentos De segurança Ativa De série Desde a versão Sport Essas novidades São completadas Por uma atualização De estilo Por fora O novo Renegade Traz mudança No design Da dianteira E traseira Com novos Para-choques Frontais E traseiros Além de novo Desenho da grade E novos faróis E lanterna Full LED O modelo Também traz mudanças Na lateral Com novas rodas E retrovisores Além de novidades No interior Que reúne Muito mais tecnologia O Renegade Já vendeu no Brasil Mais de 380 mil unidades Desde o seu lançamento Em 2015 Ele se tornou líder Da categoria E em 2021 Foi o terceiro carro De passeio Excluindo comerciais leves Mais vendidos Do país O novo Jeep Renegade Conta com câmbio automático De 6 marchas Nas versões Com tração 4x2 E caixa automática De 9 marchas Com tração 4x4 Com bloqueio de diferencial Agora Ainda mais acessíveis As versões 4x4 Possuem até 5 modos De condução Que ajustam os parômetros Do motor Câmbio E bloqueio de diferencial Traseiro Conforme o tipo de piso E desejo do motorista O piloto tem à disposição Os modos Auto Automático Sport Esportivo Snow Neve Recomendado para pisos Muito escorregadio Sand Mood Areia Lama E Rock Pedra Este último É exclusivo Da versão Trail Walker O Renegade É fácil de identificar Na rua Não importa a distância O clima Isso foi mantido E reforçado Na linha 2022 Com uma evolução No estilo Tão querido Pelos brasileiros Começando pelos faróis Circulares Que agora são Full LED Em todas as versões Com luz de direção Integrada Ao acionar a seta Toda a borda do conjunto Se ilumina Destacando ainda mais O veículo Ao mesmo tempo Em que aumenta a segurança O novo Renegade Recebeu um pacote Tecnológico Inédito Em seu segmento Todas as versões Serão equipadas Com diversos itens De segurança E auxílio A condução O novo Renegade Será oferecido Em quatro versões Cada uma Com a ampla lista De equipamentos De segurança E conforto De série Todos os modelos Viram com motor T270 De até 185 cavalos Controle de estabilidade E tração Assistente de partida Em rampa Sistema multimídia Com integração Android Auto E Apple CarPlay Sem fio O carro traz ainda Faróis Full LED Frenagem autônoma De emergência Alerta de manutenção E assistente de faixa Detector de fadiga Leitor de placas E seis airbags A Nissan aumentou Suas vendas Em 19% Na América do Sul Segundo dados levantados Em 2021 O crescimento Foi em suas quatro subsidiárias A Nissan Alcançou um crescimento De 19% Nas endas Em 2021 Na América do Sul Com aumento De 0,3 ponto Percentual Em sua participação De mercado Em relação A 2020 Os excelentes resultados Comerciais Consolidaram A operação Na América do Sul Em seu caminho Em seu caminho diverso Inclusivo E sustentável Durante o ano passado A Nissan Não esconde Que seu maior Objetivo É estar no top 3 Das marcas automotivas Da América do Sul E ser o aliado preferido Dos clientes A marca obteve Aumento significativo Nas vendas Em cada uma De suas quatro subsidiárias A Argentina Alcançou 26% De crescimento Comercial Em relação A 2020 Posicionando-se Em dezembro Com 6,7% De participação De mercado A maior Da história Da marca No país Por sua vez Os modelos Nissan Kicks Nissan Versa Nissan Frontier E Nissan Sentra Obtiveram Excelentes Resultados Com 11,5% 5,5% 7,8% E 6,3% De participação Em seus Respectivos Segmentos No Brasil A Nissan Colocou Quase 65 mil Unidades No mercado 6,4% A mais Que no ano Anterior Aumentando Sua participação De mercado Em 0,2 ponto Percentual O ano De 2021 Também Marcou o melhor Ano Completo Da 12ª Geração Da picape Frontier 11.821 Unidades Vendidas Vendidas No país Superando Em 46% O melhor Resultado Anual Obtido Em 2019 Por sua vez No mercado Chileno A marca Cresceu 36% Em vendas E obteve O importante Posicionamento Posicionamento De produto Em julho Ocupando Segundo Lugar No ranking Dos veículos Mais comercializados Segundo A Associação Nacional Automotiva Do Chile ANAC Já a subsidiária Do Peru Obteve Um incrível Crescimento De 78,6% Nas vendas E fechou O ano Com 5,6% De market share 1,2 ponto Percentual Acima De 2020 Além disso Fortaleceu Sua presença No país Com a abertura De 3 novos Revendedores Expandindo Sua rede Para 20 lojas Em todo o país O ano De 2021 Viu o nascimento Da nova versão Do modelo Mais vendido Da marca O Nissan Kicks Que foi o modelo Mais vendido Nos 4 países Apenas 3 meses Após sua chegada A região Durante o segundo Semestre A Argentina E Brasil Receberam A edição Especial Frontier X-Gear Além de uma versão Inovadora Do Nissan Kicks A X-Play Diferenciada Não só Pelo design Mas também Por ser o primeiro Veículo A ser lançado Com um NFT Token Não fundível Enquanto isso O Nissan Leaf Encerrou o ano Comemorando Um marco Em sua história De sucesso Na América do Sul Ao se tornar O veículo elétrico Mais vendido No Brasil Argentina E Chile Esses resultados Reforçam O forte compromisso Da empresa Em eletrificar A região E promover A eletromobilidade Com um acordo Que reforçou A parceria Com uma das mais Importantes Locadoras De veículos Do Brasil A Movida A Nissan Abriu 22 novas Concessionárias Em toda A região Em 2021 Totalizando 306 Concessionárias Na América do Sul Uma promessa Que acompanha O anúncio De expandir Os pontos De atendimento E vendas Em mais De 25% Até o final Do ano Fiscal De 2023 Além disso O Brasil Anunciou A segunda fase De eletrificação No país Ampliando Sua rede Com atendimento E pós-endas Do Leaf De 7 Para 44 Concessionárias Uma corrida Cheia de emoções E com muitas Disputas Marcou A abertura Da temporada 2022 Da Soca ProSeries Em Interlagos Confira Gabriel Casagrande 26 anos E Gabriel Rob 24 Venceram A corrida De duplas Depois de Obterem Uma vitória E um quarto Lugar Nas duas Baterias Que compuseram A etapa Que abriu A temporada 2022 Da Soca ProSeries No último Domingo Em Interlagos Uma das provas Mais badaladas Do calendário O encontro Contou com os Principais pilotos Do país E várias Estrelas Internacionais Atual campeão Casagrande Foi o grande nome Da primeira Bateria Ao cruzar A linha de chegada No primeiro lugar Com direito A volta Mais rápida Do dia 1 minuto 40 segundos E 684 milésimos E ainda Viu seu convidado Chegar em quarto Na bateria Complementar Cumprindo o objetivo De conquistar A vitória Na classificação Geral Da corrida De duplas Na soma Das duas Baterias A dupla Da equipe Totalizou 41 pontos Destaque Também Para Enzo Elias Que venceu A segunda Bateria Destinada Somente A soma Da pontuação Das duas Baterias Foi computada Para a classificação Do campeonato Dos pilotos Oficiais Com Casagrande Assumindo a liderança Com os 41 pontos Totalizados Por ele E Gabriel Rob Daniel Serra Que teve Augusto Farfus Como convidado Somou 32 pontos A seguir Vem Thiago Camilo Que totalizou 31 Em sua parceria Com Denis Girani Ao vencer A segunda Bateria O convidado Enzo Elias Contribuiu Com 12 Dos 25 pontos Somados Pelo piloto Oficial Galidio Osman Quarto Colocado Na classificação Geral Da temporada Riccardo 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 Zonta Que compartilhou Volante Com Danilo Girani É o quinto E tem 23 pontos Casagrande Destacou o fato De se manter Em alta E comemorou Muito o resultado Obtido por Gabriel Rob Seu convidado Para Casagrande Não tem jeito melhor De começar A defesa Do título Do que com A vitória O atual campeão E líder Da Stock Car Disse que confiou Plenamente No parceiro Rob E foi uma escolha Muito acertada A dupla campeã Fez a pole position Conquistou uma vitória Um quarto lugar E a volta mais rápida Interlagos Foi o palco De duas corridas Memoráveis Na primeira delas Disputadas Apenas Pelos pilotos Oficiais Casagrande Largou Na pole position E venceu Seguido Por Camilo E Serra Marcos Gomes Foi o quarto Enquanto Riccardo Zonta Terminou em quinto Gaetano de Mauro Foi o sexto Seguido por Júlio Campos Galide Osman Rafael Suzuki E Alan Kodair Atila Abreu Que largou Em vigésimo Primeiro Ganhou dez Posições Para fechar Em décimo Primeiro Mas escalada Maior Ainda obteve Guilherme Salas Décimo Quinto Depois de ter Largado Em trigésimo Segundo E último Rubens Barrichello E Felipe Massa Abandonaram Em razão De problemas Mecânicos Após a inversão Dos dez primeiros Do grid A segunda bateria Foi disputada Apenas pelos pilotos Convidados O espanhol Albert Costa Convidado De Alan Kodair Largou na pole E manteve a frente O catalão Liderou Com firmeza Até a parada Para a troca Do pneu Na volta Para a pista O convidado De Kodair Deixou o carro Escapar do traçado E perdeu A ponta Para Enzo Elias Que cruzou A linha De chegada Na frente E triunfou Logo Na sua Corrida De estreia Gabriel Robb Que largou Em décimo Escalou O pelotão E lutou Com Augusto Farfus Convidado De Daniel Serra Pelo terceiro Lugar Nas voltas Sinais Mas não Superou Pietro Fittipaldi Convidado De Tony Canaan Largou Em vigésimo Primeiro E terminou Em quinto Enquanto O holandês Jerome Blackmollen Que pilotou O carro De Rafael Suzuki Foi o sexto A segunda Etapa Da Stock Car Pro Series Em 2022 Está marcada Para 20 de março E será disputada No Autódromo Internacional Ayrton Senna Em Goiânia E é isso aí O programa Bahia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau 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 Tchau